Ê Tio Maloca O Tio Maloca ele é brabo, é do bonde do enguiça Novinha vem galodona jogando a pepequinha Vai sentar na minha, vai sentar na minha Vai sentar na minha, no banco, no banco, no banco No banco da captiva, vai, vai sentar na minha Vai sentar na minha, vai sentar na minha No banco da captiva, vai, vai sentar na minha Vai sentar na minha, vai sentar na minha No banco da captiva, olha só, vem cá gatinha Eu vou te falar, vamos namorar gostoso no Mercedes GLA 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 Escuta a voz do RT, eu não tô mentindo Senta, 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 na EX-35 O Tio Maloca ele é brabo, é do bonde do enguiça Novinha vem galodona jogando a pepequinha Vai sentar na minha, vai sentar na minha Vai sentar na minha, no banco, no banco, no banco No banco da captiva, vai, vai sentar na minha Vai sentar na minha, vai sentar na minha No banco da captiva, vai, vai sentar na minha Vai sentar na minha, vai sentar na minha No banco da captiva, olha só, vem cá gatinha Eu vou te falar, vamos namorar gostoso no Mercedes GLA Vai escutar a voz do RT, eu não tô mentindo Senta, 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 na EX-35 Senta, senta, senta Na EX-35 Senta, senta, senta Na EX-35 Senta, senta, senta Na EX-35 Na EX-35 Senta, senta, senta Na EX-35